Meu amor, meu bujão de gás, minha coisa morra línia! Hoje nós estamos aqui de rosinha, eu passo um pequeno leitão Para o quê, para o quê, para o quê? Para fazer o teste dos gringos! Andei olhando um blog de gringo, né, me chamou a atenção no YouTube O cara disse assim, a dica que vai revolucionar a tua vida Dica de maquiagem que vai revolucionar a tua vida E eu tive que olhar esse vídeo e vir aqui testar ele pra vocês, né? Então, vamos ver se dá certo Gente, o que o teste consiste? O teste consiste em botar lápis de olho ou delineador em gel aqui atrás E daí no que tu aplica o Curvex, vai carimbar aquilo ali e vai já formar o teu delineador Entendeu? Vai formar o teu delineador Então eu tô aqui pra fazer esse teste com vocês, nunca fiz ele separado de vocês, tá? Vou fazer num olho com lápis de olho e num outro olho com delineador em gel Que foi o que ele indicou que é possível fazer O delineador líquido não, porque no momento que tu botou o delineador líquido já num metalzinho Com certeza ele vai secar, entendeu? Então eu nem vou fazer com delineador líquido E sim com produtos que são um pouquinho mais pegajosa Eu vou começar com lápis de olho, eu não vou usar o da minha linha dessa vez Porque o da minha linha é um pouco mais seco, ele não borra nada, sabe? Então, com certeza, olha o que eu tô fazendo Com certeza ele não vai transferir o suficiente Por isso eu escolhi um daqueles estilos super pretos, assim Que tem uma textura muito mais cremosa e carimba, acaba transferindo mais Feito isso, agora a gente vai ver Ai, que moedão, tô estragada Se tu fazer certo, tu vai estragar toda essa minha maquiagem aqui, ó Então tu vai lá E já faz o teu delineador, já faz o teu Curvex, ó Eu já não passei o rímel justamente pra vocês verem o resultado, né? Conseguir enxergar melhor o resultado Vou dizer pra ti, ó Muito pouquinho, ó Vamos ver Muito pouquinho Sabe o que eu tenho impressão? Se tiver mais que pegar a joazinha, a pálpebra de repente pega mais, ó Tá cheio aqui, ó, de lápis Não transferiu o suficiente Meu teste não deu muito certo Tá, agora no outro olho a gente vai usar o delineador em gel Esse aqui é da Elamasco Temos o Curvex aqui, já limpei ele Da outra, do outro negócio E agora a gente vai botar Quando botar aqui eu já vi que a coisa não tá muito boa Hummm, oxi, ó Olha o que tá acontecendo, sabe? Ele não tá consistente, sabe? A passada do negócio Vamos emprestar Vamos emprestar Porque também não tirar toda a credibilidade do negócio Se for assim No vídeo que o cara fez, tá? Ele ficou carimbando mais tempo Depois eu vou fazer de novo ali pra gente não deixar mentira Não vai dar certo, ó Não tá pegando o negócio Vai, isso aqui que se desse certo ia ser demais, né? Pura proteção Ué, gente Não deu certo isso aqui Eita Gente, eu tô tentando encontrar a marca E realmente a textura do delineador em gel Ele não é feito pra metal, né? Então ele não tem obrigação nenhuma, na verdade De parar aqui Então E se bem que o cara não Ele não indicou, na verdade Ele não fez em gel no vídeo Ele foi só em lápis mesmo Então o que eu vou fazer? Eu já reprovo daqui Não vou nem passar Porque isso daqui com certeza não vai ficar bom Olha o jeito que ficou Entendeu? Ó, ficou todo falhado Agora tu imagina se eu passar no olho Tá? E vamos testar de lápis Que na verdade ele tocou no nome de gel Mas ele não usou em gel no vídeo Então O gel não deu certo A gente testa e vê Fazendo e aprendendo Vamos fazer com o mesmo lápis E vamos deixar um pouco mais de tempo E eu vou também Ó, com o lápis é muito fácil Ó, com o lápis a gente consegue fazer uma tarinha Contínua Aí eu vou tentar deixar mais tempo, tá? E aí vamos ver o que que vai dar Vamos lá Ó, bem lá Tem que logicamente encostar na pálpebra, né? Vou ficar um tempinho aqui que nem o homem mandou, né? Cura curtição E vai descendo até o chão Ah, será que já deu, hein? Eu vou abrir um pouquinho Senão meus cílios vão ficar muito virados Porque ele já é curvadinho Ali Tamanho da cacaneira Olha, gente O que que nós vamos dizer disso? Não sei o que, né? Porque a gente tem que se conformar O que que é as conclusões que eu tirei? O vídeo que o cara fez Ele realmente Ele tava sem maquiagem nenhuma Então, óbvio que a oleosidadezinha da pele A oleosidadezinha da pele Ela entra em contato com a oleosidadezinha do lápis E carimba melhor Isso é uma... é uma questão Mas olha só também O que que a gente tem que levar em consideração? Mulher nenhuma vai fazer isso sem maquiagem nenhuma, sabe? A gente quer botar o delineador em cima já da maquiagem Ninguém vai querer, tipo, botar um lápis de olho puro em cima ali Isso e pronto, sabe? Isso é o problema número um também O que que eu achei? Eu não sei Eu acho que se de repente se botar fixador de sombra De repente, sabe? A gente pode... pode melhorar esse resultado Mas não mudou minha vida não Pelo contrário Minha vida não funciona mesmo Por isso que eu gosto de fazer testes E trazer coisas pra vocês Que realmente funcionam pra nossa realidade Tá, gente? Eu vou terminar aqui minha maquiagemzinha Porque agora eu tenho que ajeitar Aquela ganeirinha que ficou aqui Depois eu vou pro shopping E eu espero que vocês tenham gostado E eu espero muito, muito, muito mesmo Vocês façam em casa esse teste Me contem Façam sem maquiagem nenhuma Façam com fixador de sombra ali Um paint, entendeu? Ou qualquer fixador de qualquer outra marca Bota ali e vê o que que deu E daí coloca a sombra só aqui, entendeu? Não bota sombra até aqui Porque aqui deixou a minha palma um pouquinho mais de pó E aí no que eu vou botar o lápis ali Claro que ele gruda menos, né? Não acho que esse foi um dos problemas Então testem Você sabe que eu não sou a pessoa mais fã De lápis em cima do olho, né? Mas eu sei que muita gente gosta E se esse truque der certo, né? Principalmente se der certo com o delineador Ah, vai fazer a cabeça de muita gente aí Então é isso Esse videozinho de teste Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês se inscrevam aqui no canal Pra receber notificações de quando eu faço vídeo novo Espero que vocês assistam outros vídeos do canal Que cliquem em gostei E é isso Um beijo e Aze o bruxo Tch Tch Tch